Não desfazendo de ninguém, serrinha custa, mas vem, não desfazendo, não desfazendo de ninguém, serrinha custa, mas vem, oh serra, serra, dos meus sonhos dourados, onde nós fomos criados, Desde morrer, não desfazendo de ninguém, serrinha custa, mas vem, não desfazendo de ninguém, serrinha custa, mas vem, oh serra, dos meus sonhos dourados, onde nós fomos criados, Ah, o fofó cega, ele cega, todo mundo original, vem chegando, o império cegando! O prato de terreno, oh, 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 oque de aluxá no coro do tambor, na cena afalante reunida, uma cena tão bonita, recebeu o banjo, oh serra, é melhor para aquela péssimo, Nos cheiros da alegria, a canela é um amalá Pra evocar o bebê de oió Pra evocar o bebê de oió É sua força pra vencer o tempo mais bem O vento sobe, atalanta corações A luz de frente ilumina, o som de pantalha não mexe O pão se maquia, uma crece Sambista e defeito pro meu carnaval Clarece no fundo do nosso quintal Um samba de amor tão lindo O bem e o nina, o sombito Da fila do chumaré que se apaixonou Por um rio de chão Um samba de amor tão lindo O bem e o nina, o sombito Da fila do chumaré que se apaixonou Por um rio de chumaré que se apaixonou Compositor, malandro suburbano Mensageiro do sagrado e do profano Um beijo que ela semeou As melodias que ao mundo castigou Muito divino Muito divino Muito divino Muito divino Que ela semeou Que ela semeou O toque da coroa Que ela semeou Se meia do chumaré Na natureza e do chumaré que se apaixonou Minha comunidade Alô minha velha porta Todo meu despeito Doando o chumaré que se apaixonou Que ela semeou O canto do chumaré que se apaixonou O que ele é ouvido Ô mulher Ô mulher É sua força pra vencer Dos estados Eu farei O tempo sobe A camada do coração A briga da reina O que é 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 o capital Um samba de amor tão lindo Um bem ilumina Um sorriso da fila do chumareiro Que se apaixonou Um samba de amor Um sorriso de amor tão lindo Um sorriso da fila do chumareiro Que se apaixonou Fogo no palhaço Um sorriso malandro suburbano Estradeiro do sagrado e do colpano Do peco que ela se meou Aquele dia que o mundo tá ficando Tamo junto Tando louco de salvagem pra se encontrar Que se apaixonou Eu amo a luz do ar Alô meus casais de velho Estou na porta a bandeira Forma de oração De Jorge um fiel peregrino Todo caminho É a bola É a bola É a bola É aต cha rana Sorte é sorte, macumba é macumba Sorte é sorte, macumba é macumba